A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Telines do Nascimento Júnior tem um empírio de drogas. É um trabalho que, aos poucos, vai acabando com a saúde física das pessoas que trabalham. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vim para São Paulo porque era um sonho desde menino. São Paulo sempre teve uma conotação de ser a cidade das oportunidades. E o meu sonho era vir para cá, ter um bom emprego, e poder constituir uma família e dar um conforto, né? Que um chefe de trabalho de família deve dar para a sua família. Aproveitando o gancho, né? Telines has lived in São Paulo for 37 years, but he was born in Rio de Janeiro. People know him mostly as Carioca, a nickname for people born in Rio. But a nickname wasn't the only thing that followed him when he left. Ele trouxe alguns vícios do Rio de Janeiro que não deveria ter passado nem perto. Vício com álcool, com droga. Para se tornar um morador em situação de rua foi muito fácil. Ele cedia as carroças, né? A gente deixava o documento de identidade com o dono do Ferro Velho, saía para trabalhar, à tarde quando voltava vendia para ele e ele devolvia o documento. Ele lutou para overcome as suas adicções e transformar sua vida. Ele criou um grupo para os palestrantes e se tornou seu líder, ajudando-os a ganhar mais dinheiro. Na época, foram oito catadores que denominaram o nome desse grupo de Lixo Porquê. O nome do grupo, Lixo Porquê, traduzia para o ferro velho. Durante aquele momento, ele conheceu a Margarida e, logo depois, eles se casaram. Margarida e Carioca trabalham juntas. Lixo Porquê cresceu em uma cooperativa de coletores de ferro velho, agora chamada Copercaps. tem seis locais em toda a cidade e serve milhões de pessoas. Aqui é a área de recepção do resíduo, onde todo o material coletado pela cooperativa e o material da coleta seletiva do município é descarregado aqui. Aqui nós fazemos uma pré-separação, onde todos os volumosos saem aqui, como papelão, plástico grande, sucata de ferro e também o vidro. que é o vidro, dentro da cooperativa que mais causa acidentes de trabalho. Então nós temos uma máquina que faz essa trituração atendendo as indústrias recicladoras. do Brasil tem um dos mais reciclamentos dos países de sua tamanho e de sua pobreza. Só 4% das tens de milhões de tonos de ferro recicladas. recicladas. Mas mais uma metade do reciclamento que acontece acontece em São Paulo. E muito disso é feito por Copercats, que geram rendimentos de cerca de 3 milhões de dólares por ano. aqui é um milagre. Ter o lixo é o luxo de todos aqui. Carioca se mantém como ele começou, oferecendo trabalhos para as pessoas que as necessitam mais e que não têm muitas oportunidades em outros lugares. Copercats emploiam pessoas previously convocadas de crimes, refugiados e pessoas que se identificam como LGBTQIA. 70% dos seus 350 trabalhadores são mulheres. É do lixo que eu sustento o meu filho de seis anos. eu comprei o meu carro, mas daqui que eu estou tirando minha habilitação. Vou terminar minha escola, se Deus quiser. Mas depois de um tempo assim que você vê a importância do trabalho que você está fazendo, dá vontade de fazer. O meio ambiente precisa de cuidado, mas eu também preciso levar meu salário do meu sustento. Eu tenho me sustentado a minha família através da reciclagem. Incomes for Copercats members are directly tied to the collective profits. Everyone earns more than the national minimum wage. Eu sou aposentada, eu moro sozinha e pago aludeu. Aí eu acabo aqui, eu tenho um dinheiro para ajudar mesmo, mas na minha despesa eu pago muito aludeu, eu aguiluz, aí eu moro sozinha. desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade. Mas o seu trabalho é importante. Ele mantém desigualdade de desigualdade. E os copercats encontram soluções para coisas que geralmente são difíceis de reciclar. esse resíduo era um grande problema para as cooperativas. Ele é um material que por recepcionar alimento ele tem que ser aluminizado para proteger e conservar o material. Então era difícil esse tipo de resíduo ter uma destinação adequada. Hoje já tem. E eu fico muito feliz porque a gente acaba sendo pioneiros e abrindo portas para que as outras cooperativas também possam se beneficiar desse projeto. mais do que a metade da compra da Copercats vem do reciclamento do plástico. Então a gente dá uma atenção diferenciada para este resíduo buscando sempre as indústrias recicladoras. Uma das empresas que Copercats trabalha com é o Lar Plásticos que transforma o desigualdade de plástico em produtos. Hoje o Lar Plásticos retira do meio ambiente mais de 15 mil toneladas de plástico por ano. a gente tem um trabalho muito forte com essa cadeia de reciclagem retirando esse material que anteriormente por não ter feito uma coleta seletiva ou por não ter um tratamento ia parar em aterro sanitário ou mesmo em oceanos. O mundo está cheio de plástico. Está em carros, aeroportos, em aplianças de casa, até algumas das fábricas em nossas roupas. O plástico é um material que tem excelentes características. Se nós observarmos quanto a indústria automotiva evoluiu utilizando plástico, reduzindo o consumo de combustível ou quanto a indústria de alimentos evoluiu conseguindo aumentar a durabilidade dos alimentos, conseguindo transportar alimentos para o outro lado do mundo, tudo isso é devido à utilização dos materiais plásticos, que eles podem ter contato com alimentos. Professor Juliano Barbosa criou um programa para mostrar aos adolescentes a importância do reciclamento. Se nós pensarmos no conceito da alta durabilidade dos materiais poliméricos, estima-se que ele dure entre 300 e 400 anos na natureza. Se nós pensarmos em quando ele foi inventado, que foi lá na década de 30, no meados da década de 40. Então, teoricamente, todo polímero, todo plástico que já foi produzido, se ele não foi ensinado e destruído, ele existe ainda. Então, é um número bastante preocupante. A maioria do plástico do mundo é feito com óleo crudo, um contaminante e morto que é contaminante. Mas, existem alternativas que devem ser ecológicas. Eu posso fazer plástico a partir de cana-de-açúcar, eu posso fazer plástico a partir do milho, eu posso fazer plástico a partir da fermentação de alguns carboidratos. Então, eu tenho os plásticos que são biomateriais, que têm uma origem biológica. E eu tenho plásticos que, além de ter essa origem, ele também é biodegradável no final. Bioplastics are often advertised as eco-friendly, yet they need specific conditions to degrade properly. Without them, they just turn into microplastics. These tiny particles infiltrate water, soil and air. A report by the Blue Keepers Project found that somewhere between 86 million and 150 million tons of plastic waste end up in marine environments every year. By 2050, there might be more plastic in the oceans than fish. The components of the plastic are very toxic. Professor Maria Bebiano is an expert in marine pollution. There is some leakage from the plastic to the water. There are several components of the plastic that goes into the water directly. Nanoplastics, which are even smaller than microplastics, have the potential to damage fish DNA. certain types of plastics can have what we call genotoxicity, so they will affect the future generations. Of all the trash in the ocean, 80% of it is plastic, and it's likely to remain there. We need to recirculate and treat the plastic on land to avoid being at the sea. This is a major issue. And we have to deal with people, with citizens, we have to deal with companies, we have to deal with governments, so that together we can build a better world, a world without waste.